Salve, salve, rapaziada. Me chamo Felipe Gaspar e estou iniciando um quadro novo. Vocês estão acostumados a ver bastante sobre rap, entrevistas, batalha. E agora estou abrindo um quadro para novas personalidades, tanto da política quanto dos outros meios musicais. E estou pela primeira vez com Carlos Mink, começando esse piloto. Salve, Mink. Salve, bacana, boa. É, para quem não entendeu, Carlos Mink, deputado estadual do Rio. Se não me engano, você é o mais antigo do Rio. Sou um dos que tem mais estrada. Hoje eu vou entrar bastante, pessoal, no tema da área da cultura, que é o que o meu canal e o meu público principalmente interessa. Eu sei que muita gente do rap às vezes acaba rebatendo, achando que não tem que se envolver com política, mas se não se envolver, eles vão se envolver e nunca vai ficar bom para a gente que está na rua no dia a dia. Ainda mais com uma eleição tão emblemática como essa a gente está sendo. Então, Mink, eu queria primeiro começar um pouquinho que você falasse um pouquinho da sua história política. Bem rápido, um resumo bem tranquilo, só para dar um insert para a galera. Eu participei do movimento estudantil há muitos anos atrás, no tempo da ditadura. Fui preso, exilado, começar a juventude. Tive muitos anos exilado em Portugal, na França. Aproveitei para estudar, fiz mestrado, doutorado. Depois voltei e começou o movimento do Partido Verde, da ecologia. Tu é o fundador do Partido Verde. Sim, sim, fundamos o Partido Verde. Começamos as primeiras lutas em relação à energia solar, nuclear, ciclovia, agrotóxico. Isso evoluiu. A gente acabou, numa época, se juntando também com o PT, com o Chico Mendes. Eu acabei sendo ministro do meio ambiente por dois anos. No governo do Lula, certo? No governo do Lula, por dois anos. A gente ia na Amazônia direto, dois anos. Nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia. Pegar um boi pirata, destruir forno pirata de carvão ilegal. E acontece muita coisa na Amazônia que a gente nem percebe. Nem percebe. Aquela tranha amazônica que, infelizmente, nunca foi concluída. Isso. E tem muito massacre. E tu não foi lá diretamente. Eu, como sou carioca, confesso que eu não faço a mínima ideia de como é o Amazonas. Olha, é o Mar Verde. Agora, tem os índios, tem a biodiversidade, tem os mineradores, os ruralistas, tem a turma que está querendo acabar com a floresta, com as terras indígenas, a tal bancada ruralista. No nosso tempo, a gente criou muitos parques, reservas para os seringueiros, para os índios. E agora, o pessoal está querendo acabar com isso tudo e botar capital, minerador, agrotóxico. É uma resistência. Eu queria saber a sua opinião sobre essa tragédia também que aconteceu. Domingo, para quem não sabe, infelizmente, o Museu Nacional pegou fogo. E eu não sei ainda qual foi o resultado. Se alguma coisa foi recuperada, mas aparentemente 90% foi embora, trezo. E como deputado estadual, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Patrimônio no Brasil não é bem cuidado. A memória, a ciência e a tecnologia não é bem cuidado. Inclusive, eu ontem estive até na manifestação na Cinelândia, as pessoas chorando, desesperadas, as equipes, pesquisadores que deram a vida anos e anos. Agora, há um mês e meio atrás, eu estive no Museu Nacional de Antropologia que pegou fogo. E naquela época foi uma feira de ciências organizada pela SBPC, que é a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, o FRJ, a Fio Cruz, para protestar contra a corte de recursos em ciência e tecnologia. Que é uma coisa louca. Que no caso é a PEC do Temer. A PEC do Teto, cuja consequência foi cortar bolsas da Capes, do CNPq. E país que corta em ciência e tecnologia, é um péssimo negócio. Porque amanhã vai comprar pacotes tecnológicos, pagando royalties, patentes, direitos, daqueles países que investem massivamente em ciência, tecnologia e inovação. Eu queria agora entrar um pouco na área de cultura urbana. Cultura. Você tem bastante também trabalho no Rio, em volta da área da cultura. Tem artistas populares também apoiam essa campanha diretamente. Exatamente. Eu queria que você falasse para o meu público, quais são as leis principais que você já aprovou em volta da cultura. Isso. E se tem algum novo mandato, caso de eleito, se tem alguma nova ideia, algum novo projeto. Nós, hoje mesmo, aprovamos uma lei, da qual eu sou coautor, mas ainda falta ser sancionada, que garante espaço para os artistas populares, nos trens, barcas, metrô, que essas pessoas estavam sendo expulsas desses locais. Então, eu tenho amigos meus que são do rap, que infelizmente não conseguiram viver somente da renda do rap. E hoje trabalham fazendo rap nos trens. E agora vamos poder fazer, porque essa lei vai garantir isso, vai impedir que essas pessoas sejam expulsas. Essa é uma. Não, falta ser sancionada ainda. Essa lei aprovada vai garantir isso. Uma outra lei que nós aprovamos há um mês atrás, mas essa já virou a mesma lei, foi uma lei pedida por 12 compositores, de samba, sobretudo. A lei do samba, né? A lei do samba. Esses compositores, muitos deles acabam, os geniais, acabam morrendo na miséria. Então, a lei não é tipo uma lei boboca do tipo o vivo samba. Não. Tem 12 artigos, fala de memória, de pesquisa, de garantir espaços, de reconhecimento, de apoio para essa memória e esses espaços. Em suma, um reconhecimento, um acervo, não deixar morrer isso e garantir dignidade para as pessoas que fazem o samba, que afinal traz aqui milhares de turistas, gera renda e morrem na miséria. E morrem na miséria. Não, eu concordo. Eu também trabalho com cultura e na indústria de música e infelizmente conheço vários autores que infelizmente acabam na miséria, enquanto outras escolas construíram, através de diversas coisas, a carreira em cima desses menores trabalhadores. Vou falar de outra lei. Tem uma lei, que também é de minha autoria, que é a lei do incentivo ao esporte e à cultura, aqui no Rio de Janeiro. É uma lei parecida com a lei do ANE, mas só que é estadual em cima do ICMS. Mas ela tem, ela é uma lei boa, mas ela tem uma desvantagem, que é que quem escolhe o grupo a ser beneficiado é a empresa. E a empresa acaba escolhendo as carinhas globais da zona sul do Rio. É, hoje tem maior o direito. Então, ela tem esse defeito. Então, eu fiz uma outra lei, já há bastantes anos atrás, que é o Fundo Estadual de Cultura. Que quem escolhe os projetos a serem beneficiados não é a empresa. É um conselho eleito por músicos, atores de teatro, artistas plásticos, representantes de várias classes artísticas. Essa lei a gente pregou 15 anos para ela ser cumprida. Fizemos audiências públicas, ministério público, nada. Manifestações com artistas, nada. Ela começou a ser cumprida há quatro meses atrás, 15 anos depois. Então, o primeiro edital de 4 milhões de reais para beneficiar 100 projetos, sobretudo grupos que estão começando, grupos do interior, grupos que não são globais. Agora eu vou dar uma pergunta porque eu me interessei agora também. Entrando esse tema, eu trabalho como roda há 6 anos. A Batalha do Tanque hoje é uma das maiores batalhas do Brasil. Eu conheço, já tive. E principalmente tem um fator midiático muito interessante, só que infelizmente nunca tivemos nenhum apoio formal. Eu tive uns problemas quando eu tentei legalizar a roda. As condições que o governo te faz com um projeto social como o meu, que não tem nenhuma captação de recursos, é inviável, por exemplo. Só o fato de o meu município exigir que tenha banheiro químico. O valor de um banheiro químico alugado é tipo 400 conto. E tipo, eu faço evento toda semana, não faço um. O meu evento já tem 314 edições. Já foram todas com edições com artistas, reclamando vários artistas. E acaba não conseguindo fazer legalização. Olha, você tem razão. E eu digo mais... Eu consigo, já vou perguntar, eu conseguiria participar desse edital comprovando a minha importância histórica. Porque, por exemplo, eu já diverso edital e eu tento participar. E como eu não sou legalizado e contra a maioria das rodas não entende essa formalidade, acabam não podendo competir. E o único edital que eu consegui competir foi o do Ministério... Acho que, se eu me engano... Cara, eu acho que você era Ministro da Cultura, não lembro. Eu nunca fui Ministro da Cultura. Nunca fui, né? Eu fui do meio ambiente. É que o meu nome é MINK. Por isso que as pessoas confundem com o meu nome. É o nome do Ministério da Cultura. Aliás, um dia que o Temer extinguiu o Ministério da Cultura, abriu o jornal, viu. MINK foi extinto. Eu falei, caramba, acabaram comigo. Nossa, que tristeza. Mas a gente brigou e voltou ao Ministério da Cultura. Mas, recapitulando só, tu acha que esse movimento social, que essas pessoas que fazem movimento de rua, mas não são legalizadas, elas vão poder participar dessa lei? Sim, vão poder participar dessa lei, porque essa lei é exatamente para pegar o pessoal que está começando, para o pessoal que é do interior. Porque aqui é o seguinte, você vai ver, quantos cinemas e teatros tem em São Gonçalo? Pouquíssimos. Tem só o do shopping e 40 reais. Quantos cinemas e teatros tem em Ipanema, Leblon e Gávea? Centenas. Só de Ipanema, Leblon e Gávea tem 300 mil habitantes. São Gonçalo tem um milhão de habitantes. Então, você vê que essa desigualdade na distribuição do equipamento cultural é uma forma de aprofundar a desigualdade regional e a desigualdade social também. Olha, uma realidade da minha cidade, São Gonçalo, é que, sendo um milhão de habitantes, infelizmente, acaba não tendo os produtos do meio para o meio de São Gonçalo. Então, os grandes artistas, assim como eu, por exemplo, não me considero tão grande, mas eu faço movimento em São Gonçalo e somos os únicos. E eu sou muito mais valorizado e trabalhado fora de São Gonçalo. Então, acaba tendo, como podemos dizer, não tem muita cultura na cidade. É uma cidade extremamente violenta, uma cidade hoje que, infelizmente, está todo um... Cara, está em um desigualdade. A cidade de São Gonçalo hoje não é uma cidade que incentiva o jovem a fazer cultura, porque é perigoso até ficar na rua. Eu conheço as rodas de rima. Eu não só tive na do Tânque, como eu tive recentemente na de Botafogo, na de Vila Isabel, na do Meyer. E eu acho que é um movimento de resistência cultural. A juventude vai lá, eu vejo sempre a inteligência, a esperteza, a rapidez. A gente tem que abrir portas e janelas para valorizar exatamente a criatividade da juventude. E aí, muitas vezes, essas rodas são reprimidas. Mesmo a de Botafogo, muitas vezes a polícia, segundo o BPM lá de Botafogo, chega e diz, ah, não, tem alguém fumando, tem alguém isso, e vai reprimindo. A minha mesma já foi reprimida, hoje só não é reprimida, porque graças ao nosso trabalho, e a Deus também, e a toda correria, tudo, hoje o meu canal tem mais grande audiência. Você fica mais protegido, porque é conhecido. E aí tem um acordo informal, mas diversas rodas, por exemplo, na Baixada, são atacadas diretas. Essa de Botafogo, por exemplo, a gente teve que usar uma lei aqui do Rio, que garante a livre expressão em rua, sem nada, basta não estar prejudicando algum outro evento que aconteça na mesma hora, no mesmo lugar. A praça é do povo, como o céu é do condor. Pô, essa lei, você vai fazer na cidade do Rio ou no estado? É, na cidade do Rio, mas a gente vai fazer para todo o estado, na mesma lei. Essa é uma lei que acredito que, pô, vai ser muito importante. Muito importante. Porque garante que você não vai ser reprimido. E depois tem isso, essa ideia de que uma pessoa na rua, tem tanta gente fazendo mal, você está criando, juntando as pessoas para confraternizar, para fazer o desafio, para mostrar a tua criatividade, a tua rima, a tua poesia. Isso tem que ser incentivado, não reprimido. E, além disso, eu falo por mim, pelos meus amigos, que estão da Batalha do Tanque, hoje, graças a Deus, conseguiu... Eu falo Deus porque é uma forma de questão, mas independente, tá ligado? Hoje a galera toda conseguiu, que trabalha comigo há uns três, quatro anos, boa parte está conseguindo viver só da música. e mostrando... Poxa, isso é muito bacana. E vendo bem, eu tenho amigos que estão de várias bandas famosas, eu estou conseguindo trabalhar cinco anos somente com música, e, além disso, de ser divertido, é um meio de profissionalização, é um meio de mercado que, infelizmente, não é valorizado, mas o entretenimento, a escala noturna, a cultura... Deixa eu te falar duas coisas. É um entretenimento que ele não valoriza. Eu te ouvindo, eu me lembrei de duas coisas. Uma, sobre São Gonçalo, e outra, sobre rádios comunitárias. Então, sobre São Gonçalo, eu conheço bastante São Gonçalo. Primeiro, eu estive lá nos estaleiros navais, os operários me pediram uma lei, que usava um jato de areia nos estaleiros, dava silicose no pulmão dos operários. A areia era para tirar ferrugem, para pintar, mas ela se fragmentava... Não, ela se fragmentava em visíveis cristais de sílica, isso ia sendo inalado, ia petrificando o pulmão. É uma das doenças profissionais mais antigas do mundo, que mata. E acredito que era bem utilizado, pois deve ser uma forma mais barata da equipe. Exatamente. Mas a gente acabou fazendo a lei, e acabando com jato de areia. Eu estive em todos os estaleiros de Niterói e São Gonçalo. Você é o terror de empresário, porque eu estava vendo ali o seu mandato ali, e deu um preço de 50 milhões nele. Eu estive em São Gonçalo também, quando a gente acabou aquele lixão de Itaoca, que o lixão de Itaoca é o lixão de um milhão de pessoas, e o chorume, aquele material escuro, de matéria orgânica, estava acabando com um manguezal de Guapimirim, que é o último manguezal importante da Baía de Guanabara, que pega exatamente São Gonçalo e um pedacinho de Magé. Então acabamos com esse lixão. E estivemos em São Gonçalo, por exemplo, fazendo dragagem no Via Alcântara, começamos uma estação de tratamento de esgoto em Alcântara, mas eu estou fora do governo há cinco anos, parou tudo, parou o saneamento. É uma tristeza. Mimos estaleiros navais que chegaram a empregar 30 mil pessoas, agora estão empreendendo 3 mil. Hoje eu falo... Uma miséria. Hoje na minha cidade, há uns anos atrás, teve toda uma expectativa de crescimento, o caso da Petrobras, o negócio de Itabor aí, todas essas expectativas... O Comperte. O Comperte. Infelizmente eu vi sonhos de famílias, de empresas sendo... Bom, ia falar de outro assunto também, que indiretamente é ligado ao teu tema, que é o seguinte, nós sempre defendemos as rádios comunitárias. Pô, legal. Criamos um fórum aqui, pela liberdade das rádios comunitárias, pela liberdade de expressão contra o monopólio. E esse fórum me levou a fazer uma lei que eu fiz, e aprovei que garante de 1% de toda a publicidade do governo, que às vezes são milhões e milhões, para vacinação, para campanha de escola, de lixo, de qualquer coisa, publicidade de qualquer coisa, no mínimo 1% tem que ir para as rádios comunitárias. Mas esse 1% que é um muito, acredito que já seja... Já dá para começar. A gente quer... Não é 1%, é no mínimo 1% para começar. Por que é importante a rádio comunitária? Primeiro, a rádio comunitária, ela não ganha esse dinheiro por nada. Ela também, além da programação dela, de música local, de falar do bairro, de falar de tudo, ela também faz a campanha da vacinação, a campanha, por exemplo, da dengue, a campanha de prevenção. As campanhas de importância. As campanhas de importância. Então, ela também faz, quer dizer, não é um dinheiro regalado por nada. Ela faz a mesma publicidade que as rádios oficiais fazem. Mas com esse pouquinho, ela acaba se mantendo e pode promover, por exemplo, um músico que não teria espaço numa rádio comercial que ainda tem a história do jabá. Muitas vezes tem a história das rádios, de pagar o jabá para a música tocar no rádio. Verdade ou mentira? Está ativo até hoje, tipo assim, o valor é 15 mil e... Ah, foda-se, é fêmea um dia. Eu não tenho dinheiro para colocar 15 mil e eu vou tocar na rádio. Então, eu não vou tocar. Está ligado? É uma deformação. Isso é uma mercantilização da cultura. E acontece muito. E hoje eu falo como meio, eu vim do meio artístico underground, nós estamos criando um mercado tudo do zero. Mas hoje, como venda de show, negoais que tem 300 eventos, mas na real os 300 eventos são controlados por 30 pessoas em comum. Existe o monopólio. É muito monopolizado. E a cultura também é monopolizada por, informalmente, pessoas que na real só vêm ligadas à cultura. E eu acho também uma coisa, já pensando, você também falou de projetos daqui para frente, eu tenho muitas leis na lei do passe livre, a lei contra o racismo, a lei contra a intolerância, muitas leis. A lei que acabou com jato de areia nos estaleiros, mas a gente fica mais tempo brigando para a lei ser cumprida do que fazendo a lei. A gente demorou dois anos para fazer a lei de jato de areia e ficou seis anos entrando no estaleiro com televisão, mostrando a chapa do pulmão dos metalúrgicos para conseguir mudar a tecnologia. A lei tem que fazer o lobby da lei para ser aprovado. Cumpra-se. Esse é que é o problema. Agora, além disso, a gente também tem ideias para o futuro, não vamos só ficar dizendo o que dizemos. Exatamente. Por exemplo, a ideia da educação em tempo integral. Hoje a gente vê a juventude largada, a questão da violência, a juventude, o cara que é usuário é preso, a lei não permite, há milhares de usuários presos. Nós defendemos uma política democrática de drogas. Eu já tive um problema com isso. Por exemplo, fui pego com uma grama de maconha, vocês podem me chamar de criminoso do que for, mas podem estudar um pouco, até, para um país que a maioria idolata nos Estados Unidos, e resumindo, o caso, quando eu fui para ser julgado, a própria juíza considerou que não era necessário aquilo. Então, olha que vergonha, eu perdi tempo, dinheiro, estresse para o governo, tempo do governo. isso que você bateu a sorte de não ter sido preso, porque tem, embora a lei nacional que foi a juíza, a própria juíza considerou que o 2 grama era insignificante e foi pela Lava Presente que, não criticando a Lava Presente, mas sim essa metodologia que... Completamente errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu trabalho nesse assunto há muitos anos. Tu tem uma experiência nisso? Muitos anos, muitos anos, eu tenho leis sobre isso, vou para todas as marchas pela legalização da maconha, até como ministro de Estado, eu fui para a marcha da maconha, quiseram caçar o meu mandato por apologia, não conseguiram, eu falei, vem cá, se eu fui todos os anos para a marcha da maconha, para a marcha contra a homofobia, para a marcha contra a intolerância, eu vou ser ministro, vão me enforcar na gravata, continuo indo para todas. Quiseram me caçar, obviamente não conseguiram, mas tem mais, a lei nacional de 2006 diz que o usuário não pode ser preso, mas ela tem falhas, ela não determina a quantidade, não determina critérios objetivos, só acaba na polícia, o cara que diz, se você é branco, rico, tem advogado, você é usuário, se você é negro, pobre, não tem advogado, você é traficante. Não, isso é bizarro, e eu falo isso por experiência própria, eu conheço diversos amigos que tem um perfil e acaba vendendo até ele. Olha, mas você pega um sujeito que está fumando um baseado, põe numa prisão, primeiro, as prisões são controladas por gangues e facções, o cara lá dentro, ele para ter proteção, para não ser estuprado, não ser assassinado, ele acaba tendo que ser protegido, e começa a dever a essas pessoas, a sua segurança e a sua vida. É uma política burra. Um preso hoje, por mês, custa o mesmo que um aluno de ensino médio técnico. Veja o que que disse Darcy Ribeiro. Ou você constrói boas escolas, ou você vai ter que construir maus presídios. Tinha razão o Darcy Ribeiro. E eu vou ter falado uma coisa que eu fiquei a gente interessado, essa lei do usuário, é bem errada. Na tua opinião, hoje ela não discrimina a quantidade. Não fala nada disso. Não fala nada. pretende fazer algo em relação a isso? Já fiz várias coisas. Por exemplo, eu fico de uma lei... É muito bom, deixar preto no branco, deixar bem claro, para nós continuar o que é, o que é, porque isso ajudaria a segurança pública, a área da saúde, ajudaria diversas situações. Olha, sobre esse assunto, primeiro, nós defendemos a mudança da lei nacional para como Portugal, Uruguai e outros países deixar bem claro a parte do critério objetivo, a parte da quantidade para definir claramente o usuário. Primeiro ponto. Segundo, eu aprovei uma lei no Rio de Janeiro, que isso é lei, que é o único Estado que tem, que proíbe demitir um funcionário público por ser usuário. Veja bem, se o cara fumar e aprontar uma merda, ele pode se estrepar por causa da merda que aprontou, mas não por ser usuário. É, não conhece o preconceito. Aqui no Rio não se pode demitir um funcionário por ser usuário. O cara é usuário e não pode ser demitido por essa... Eu acredito que já ajudou pra caramba. Sim, mas eu aprovei uma segunda lei que pouca gente conhece há pouco tempo, é de 2016, que é a lei da audiência de custódia. O que diz essa lei? Qualquer preso em flagrante tem que ser apresentado ao juiz em 24 horas. Aí o juiz entra em contato com ele, ele não fica mofando meses numa delegacia ou numa penitenciária, o juiz ouve a história dele e não julga. Diz, olha, você vai esperar o julgamento em casa ou você fez uma coisa gravíssima, aguarda o julgamento preso ou vai fazer um trabalho comunitário. 40% das pessoas que são presas são soltas pelo juiz em 24 horas. E quem são as pessoas que são soltas? A Defensoria Pública fez um balanço de um ano desde a minha lei da audiência de custódia. Dessas pessoas, os 40% que são soltas em 24 horas, 90% são, dois pontos, usuários de maconha ou pessoas que cometeram pequenos furtos sem violência, sem arma e sem antecedentes. Ou seja, o cara que entrou na padaria pegou um frango, roubou um frango para levar o filho e comer em casa. O frango que custa 23 reais. Isso é até estranho porque crime financeiro normalmente não entra nesse problema. Sim, mas aí o cara passa o rolo. E aí até alguém dizer que sim, que não. Ah, e depois consideram agravante o cara estar numa área controlada por traficantes. Bom, tem 600 favelas aqui no estado. Ou seja, um quarto do território é a área que pode ser considerada controlada pelo tráfico por completa ausência do poder público. E o cara que nasce numa área dessa já começa a ser suspeito pelo local que ele nasceu. Então, é um julgamento diário. Pessoas que moram em comunidades são julgadas diariamente. Então, outra coisa. A gente tem leis para trabalho de presos. A gente tem lei para o Estado encomendar. Tem gente, tipo os bolsonaristas da vida falando, ah, o Mink está preocupado com o trabalho de preso. Não. Quando o preso trabalha, primeiro, um pouquinhozinho do que ele ganha, que é menos de um salário mínimo, é para pagar a família agora e fez mal. O segundo, é para ele pagar o custo dessas férias forçadas. O terceiro, é para ele dar uma ajudinha pequena para a família. Está provado que quando o preso tem algum contato com a família, diminui o índice de reincidência criminal. Hoje, a reincidência criminal é 75%. Ou seja, de cada 100 pessoas que saem da prisão, 75 voltam a delinguir. Que é um número elevadíssimo. Isso também é porque não tem estrutura nenhuma. A pessoa é presa 10 anos e sai com a mesma coisa que entrou. Exatamente. Quando ele trabalha, além dele pagar a família, agora ele fez mal, pagar a estadia dele, dar um pouquinho para a família, tem uma poupançinha desse tamanho, que quando ele sai ele compra um carro de pipoca, não precisa de ficar na mão do traficante. Tem uma alternativa. Aí alguém fala, não, o Miki está preocupado com o preso. Não, estou preocupado com a gente. Porque esse cara vai sair, vai assaltar a gente, vai estuprar, vai matar. A gente tem que trabalhar para ressocializar. É uma forma diferente de pensar. Os problemas estão aqui. Independente de direita, esquerda, liberal, os problemas são os mesmos. A gente vive a sociedade. É a forma apenas diferente de agir. O papo está bom para caramba, mas infelizmente, temos que ir. Eu queria que você falasse para o meu público aí, que bastantes deles são jovens, negros de periferia e pessoas que se interessam por rap nacional. Um pouco encerrar e deixar suas redes sociais e alguma mensagem que você quer deixar para isso. Isso. Você é à vontade, meus passos agora. Tá bom. Olha, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Não sei se está pegando. Cada vez que a gente faz as leis, a gente faz um adesivo assim. cada desenho desses são leis contra o racismo, homofobia, essa é do Fundo Estadual de Cultura que a gente falou, essa é a lei do passe livre que é a nossa, para o idoso, a pessoa com deficiência, o estudante e as leis de proteção dos mares. Aqui atrás tem as nossas redes sociais todas. A página www.minc.com.br tem todas as leis e as nossas atividades. E aí tem o Twitter nosso, que é arroba minc underline rj e arroba carlos.minc o Instagram. Estamos em todas as redes fazendo atividade todo dia. Hoje mesmo estavam aprovando a lei das cotas. Ontem aprovamos uma lei contra a microsfera plástica que acaba sendo o terror dos mares, tem nos xampus, acaba com a biodiversidade marinha. Os peixes acham que é microplântum que é comida. Então, pessoal, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte, resistam, vocês são os heróis, juntando nas rodas, juntando na música, na cultura, assim que se constrói um país. Não vamos ceder esse discurso de ódio ao obscurantismo. Isso que ardeu esse museu em cinzas, eu acho que é um pouco uma paródia do que está acontecendo com o Brasil. Estão querendo apagar nossa história, acabar com as terras indígenas, acabar com os programas de saneamento, com as fábricas verdes, querendo empurrar agrotóxico no tomate de cada dia. Vamos resistir para uma vida mais saudável, mais digna, com menos violência, menos discriminação. O usuário não é criminoso, música tem que ser estimulada, roda de rima tem que ser livre e não reprimida, e vamos em frente, avançar para abrir uma sociedade menos discriminadora, menos careta e menos racista. Saudações, eco-libertárias, parabéns à resistência. E galera, só queria agradecer a geral que acompanhou o vídeo, isso é um conteúdo novo, uma personalidade única no Brasil, e muito obrigado por participar. Valeu, meu camarada. E eu espero boa sorte na eleição e caso tudo dê certo que tenha um portal aberto entre as rodas de rima, como eu sei que já tem. Isso, isso, e vamos fazer para o Estado a mesma lei que já existe no município do Rio que garante que nos espaços públicos que não esteja acontecendo outra coisa, que não seja cinco metros de onde está uma pessoa dormindo, que possa ter independente autorização. A praça é do povo como o céu é do contrário. Muito obrigado a todos e me chamo Felipe Gasparro.